O governo Lula realizou uma manobra para reduzir a projeção de gastos da Previdência. Segundo reportagem da Folha, publicada hoje, a estratégia permitiu ao governo federal desbloquear quase 3 bilhões de reais do orçamento e cumprir o acordo para liberar mais 3 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares. Ao todo, a modificação reduziu as projeções de despesas da Previdência Social neste ano em aproximadamente 12 bilhões de reais. Os dados alterados estão registrados em notas técnicas obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação pelo jornal Folha de São Paulo. Alexandre, segundo reportagem da Folha de São Paulo. Bom pessoal, é isso aí meu povo, isso é gravíssimo. Manipulação de dados. Será que não cai em algum crime aí? Eu acho que deve cair, hein? Vamos ver o que Alexandre Garcia e os outros demais jornalistas vão falar sobre essa manipulação de dados do Barbudinho, né? Da Previdência. Risco aí de muita gente não conseguir a aposentadoria mais pra frente. Mas vamos deixar pra quem é especialista falarem aí, né pessoal? Já deixa aquele like que ajuda muito. Seu like ajuda demais no enganjamento. Enquanto eu vou falando, você já clica lá no like. Se ainda não for inscrito e puder dar essa moral pra gente, se inscreva no canal, acione o sino e vamos ao vídeo. O governo Lula aí alterou dados pra reduzir a projeção de gastos com a Previdência Social. Isso reduz as chances dos mais jovens de hoje de terem aposentadoria quando precisarem, quando necessitarem. Hoje eu almocei com um pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas e ele tá preocupadíssimo, não acha que a nossa Previdência, do jeito que está assim, realmente vai reduzir a possibilidade de aposentadorias. E como a gente tá vendo, mexe-se mais ainda, é total irresponsabilidade. Não dá nem pra chamar de puerilidade ou ingenuidade. Vamos pagar contas políticas e a Previdência, enfim, só vai estourar daqui a quantos anos. Então, esse é um grande problema. Já temos aqui o desequilíbrio etário do Brasil entre os dependentes e os que estão gerando riqueza. Uma coisa que o governo precisa saber é que o governo não gera riqueza. Pode até gerar papel pintado, mas vai tirar a riqueza do bolso das pessoas mediante inflação. Mas parece que isso não tá... Outra coisa é o verbo, falei em propaganda, só pra concluir. Propaganda não precisa... O governo não precisa de propaganda. O governo não vende sabonete, não vende shampoo, não vende automóvel. Não tem produto pra vender. O governo é uma agência prestadora de serviços para a nação. O Estado é um prestador de serviços para a nação. Por isso a nação contribui pagando imposto pra que sejam prestados bons serviços de justiça, de segurança, de educação, de saúde, de infraestrutura, de saneamento básico. Só que o governo acha que ele é mais importante, o Estado acha que é mais importante que a nação. Não é. E aí gasta com propaganda. A propaganda é a prestação de bons serviços públicos. Governo que presta bons serviços públicos não precisa de propaganda. Já é a propaganda. Olha, temos segurança, temos saúde, excelentes hospitais, temos universidades maravilhosas, temos alfabetização maravilhosa, temos saneamento básico, não temos dende. Então é isso. Temos dragagem de rios pra não haver enchentes. Aí não precisa de propaganda. Agora, quando a coisa vai mal, aí tem que pagar muito pra dizer que vai bem. Pioto, ajuda a explicar aqui pra gente essa manobra aí do governo pra reduzir a projeção de gastos da Previdência. Isso é possível, é normal ou pode o governo incorrer em alguma irregularidade por conta aí dessa manobra? Paula, isso tem cheiro de pedalada. Aumentou ainda mais a percepção porque muito provavelmente é uma pedalada fiscal. O que o governo fez? Ele tem ali um crescimento de 0,64% do crescimento dos gastos que tem com Previdência. O que se chama de crescimento vegetativo. O governo foi lá e de repente falou, não, o crescimento do gasto é bem menor. 0,17%. De onde ele tirou 0,17%? Ninguém faz ideia. Isso gerou, digamos, uma, abre aspas, economia, uma sobra de 11,11 bilhões 840 milhões de reais. Aí ele usou esse dinheiro. Só que a realidade é o fato. O fato é que gastou a mesma coisa. Ou seja, o aumento de 0,64%. Na época da Dilma isso seria chamado de pedalada. Até porque isso tem cara de pedalada. Aliás, tudo leva a crer que é uma pedalada. E pedalada deveria gerar impeachment. Eu tenho dito aqui, eu falei um pouquinho mais cedo, de que o governo está num limbo político porque ele nem é tão forte hoje para liderar o país, mas ainda precisa de um fato político, porque impeachment é um processo político para um processo como esse ser aberto. Este aqui é um sinal bem grave nesse sentido. Ou seja, isso é quase que uma maquiagem de gasto. Você disse que gastou menos, então, para te dar a liberdade de gastar um pouco mais. Eu economizei lá e vou gastar. Só que não economizou, mas continuou gastando. Entende por que os empresários disseram que chega? Chega já há muito tempo. Como Augusto fez menção, você não pode querer uma coisa diferente mantendo as mesmas pessoas lá. O Lula é o Lula, o PT é o PT, que foi contra tudo que trouxe avanço no país desde a Constituição de 88, privatizações, lei de responsabilidade fiscal, privatizações. Bom, tudo que modernizou ou modernizava o país, o PT era contra. Usa o que tem de pior, gasta mais do que arrecada. E aí compromete o presente e o futuro dos brasileiros. A defesa de Marcelo Debrecht apresentou ao Supremo Tribunal Federal dois pedidos para que o ministro Dias Toffoli ignore a tentativa da Procuradoria-Geral da República e da Petrobras de suspender a decisão do magistrado de anular todos os atos da Lava Jato contra o empresário. No início deste mês, o chefe da PGR, Paulo Gournet, apresentou um pedido para que a decisão de Toffoli favorável a Marcelo Debrecht seja submetida ao plenário do STF. Gournet argumenta que a delação do empreiteiro foi firmada diretamente com a PGR e, portanto, não estaria sujeita a supostas irregularidades que podem ter ocorrido na justiça em Curitiba. A manifestação da defesa pede ainda que, ao rejeitar o recurso da PGR, Toffoli determine o encerramento do caso sem mais possibilidade de questionamentos. Ana, bom, se tudo correr de acordo com as últimas decisões do ministro Dias Toffoli, é bem possível, né, que o ministro atenda aí esse pedido da defesa do empresário Marcelo Debrecht. Paula, se você estava lendo a notícia e eu aqui pensando será que essa notícia é velha, é antiga, nós estamos dando mais uma notícia, requentando mais uma notícia, mas não. Então, é a regra do Brasil hoje. É o desrespeito à nossa Constituição, aos acordos que foram feitos dentro de uma operação que você pode até tecer algumas críticas pontuais à Lava Jato, mas foi uma operação que deu um banho de justiça no Brasil, que colocou o Brasil no mapa das nações sérias, das nações que combatem a corrupção, que respeitam as suas leis, que elevam as suas forças policiais a um outro nível, o nível correto de caçar bandidos, porque é isso que eles são, bandidos. Bandidos de colarinho branco são bandidos, são criminosos. Deveria ser considerado crime hediondo, porque quantas pessoas morrem por causa das montanhas, dos bilhões de dólares desviados, de recursos públicos que deveriam estar indo para o saneamento básico, para a educação, para a segurança. Por isso que o Piotr, o Alexandre e o Augusto estavam falando do velho jornalismo, que hoje o que você escuta, o que você lê quando você abre as notícias? Vai falar, vai prometer, acha que é possível, porque a gente sabe que no final do dia o nosso dinheiro vai cair exatamente na mão do sistema que hoje tem o consórcio, a outrora grande imprensa de joelhos, e que coloca uma venda para tudo isso que nós estamos lendo. Para quem está nas rádios nos ouvindo, o que está escrito na nossa tela? O amigo do amigo de meu pai, Marcelo Odebrecht, rebate Gonê, que quer barrar presentão de Toffoli. O Toffoli não é juiz, o Toffoli continua, foi um advogado do partido mais corrupto da nossa história, continua sendo esse advogado, do PT e dos amigos do pai dele, aliás, do pai do Marcelo Odebrecht, e é por aí, Paula. Agora, o que acontece com todos os acordos que eu sempre falo aqui, da Odebrecht com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos? O que você faz com todos os acordos assinados, com os 4 bilhões que foram encaminhados para as autoridades americanas, dentro desse contexto todo que o Toffoli quer olhar na nossa cara e dizer nunca existiu, não tem nada para vocês verem aqui, vão seguir a vida de vocês. Difícil, né, Paula? Porque o que acontece é que quando um ministro, que é um ativista, que é uma peça política, de partidos políticos dentro do Supremo Tribunal Federal, continua agindo dessa maneira impunemente, nós vamos sempre ter a sensação de estarmos comentando notícias antigas. O Senado, a casa revisora da nossa Constituição, exatamente para esses desmandos, dá de ombro, se o presidente Rodrigo Pacheco finge que nada disso está acontecendo, porque a pergunta que fica é será que se o presidente do Senado, será que se ele não começasse a trazer uns processos muito bem embasados de impeachment de ministros que cometam tantas inconstitucionalidades ao plenário do Senado, será que isso não seria pedagógico? Não frearia tamanha militância por parte dos ministros políticos do Supremo? Pois é, Augusto, a Ana diz que tem cheiro aí de notícia velha, mas o que a gente traz aí semana a semana é o desmantelamento da lava-jata e essa sensação de que, infelizmente, no Brasil o crime compensa. Mas tem coisas que, muitas, que os nossos amigos e espectadores não conhecem. Eu trato mais extensivamente desse caso no meu artigo na edição desta semana que acaba de sair, da Revista Oeste. Vamos fazer o resumo da ópera aí. O próprio Procurador-Geral da República diz o seguinte, o acordo de leniência, que é baseado na confissão de culpa do Marcelo Odebrecht, não se deveu ao... não tem nada a ver com possíveis erros de comportamento cometidos por procuradores ou juízes da lava-jata. É um acordo de leniência feito pela Procuradoria-Geral da República com a Odebrecht e com o Marcelo Odebrecht, também especificamente, baseado no exame de provas. e ali a Procuradoria enxergou claramente os culpados. Entre eles estava para azar aí do ministro, para a sorte da gente do Brasil Honesto, entre eles estava, no meio das maracutaias, estava o dono do codinome amigo do amigo do meu pai. Em um vídeo que eu vou pedir a nossa produção, o nosso Cleiton Ubbia, para mostrar de novo o Marcelo Odebrecht, aquela expressão tranquila de quem pede um jatinho até para ir ao cinema, ele conta, olha, amigo do amigo do meu pai, o amigo do meu pai, o meu pai, evidentemente, era o Emílio Odebrecht, segundo o depoente. O amigo do amigo do presidente, o presidente Lula, era o amigo do amigo do meu pai. O amigo do meu pai, presidente Lula, o amigo do amigo do meu pai, ele disse, quem é? Ele disse, o Toffoli. Está dito. Vamos ver, vamos refrescar a memória. Fechamento aqui, do amigo do amigo do meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo do meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do assinamento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então, ele está fechando com... ou ele está cuidando do assunto. O problema é esse, como é você em tese, nunca fica muito claro, né? Isso é. Mas é que quando você fala amigo do amigo do meu pai, você está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, para a gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto, do amigo do amigo do meu pai, que é o Toffoli, entendeu? O amigo do amigo do meu pai é o Toffoli. O Toffoli conseguiu isso aí, com a anulação das provas apresentadas contra o... que incriminam Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, que está fazendo mais do que anular acordos de leniência, ele está absolvendo o ex-assessor da presidência, Dias Toffoli. Absolveu a si próprio, com a cara mais deslavada do mundo. As provas que ele tenta destruir são as provas que incriminam o ministro José Antônio Dias Lopes. Obstrução de justiça é crime. Destruição de provas é crime. Ele praticou tudo isso e é o crime menor. Ele julga o caso, põe um criminoso, confesso em liberdade e vai lá assistir a final da Champions League. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Cerco se fechando para o Barbudinho. A cada dia que passa uma cagada atrás da outra, parece que é proposital, né, gente? Eu não consigo entender esse cara. O cara fala... Fala da verdade, fala da mentira. Olha, ele falou que queria criar uma lei para quem mentisse, ser preso, o cara queria criar uma lei para quem mentisse, ser preso. Ele ia ser o primeiro, né? Se você tirar o poderoso chefão de lá, ele seria um dos primeiros a ser preso, porque ele não sabe falar uma verdade sem falar dez mentiras. A cada dez mentiras, ele consegue falar uma verdade. E olha lá, né? E olha lá. Já jogando a culpa aí da cagada dele. E como tem gente que cai, bicho? A culpa é dos empresários. Já jogou a culpa em cima dos empresários. Peraí. No governo anterior, a culpa não era dos empresários. A culpa era do ex-presidente Bolsonaro, né? aí agora com o Barbudinho, a culpa é dos empresários. É, Redgobo, vocês pegaram uma missão complicada para resolver, hein? A culpa agora é dos empresários. O Taxad e o Barbudinho faz as cagadas e aí lança no lombo dos empresários. Caramba! Esses caras não tem jeito. É um cagaço atrás de outro cagaço. Mas tomara que alguém enxergue isso o mais rápido possível e faça o que tem que ser feito, né? É o fim do Barbudinho. Barbudinho já durou bastante, né? Um ano e meio e parece que ele tem uns 30 anos já aí, né, gente? Nossa! Como o cara consegue fazer tanto desastre assim? Gente, eu fico imaginando que eu não consigo acreditar que não é proposital. É uma tentativa proposital porque por onde eles passam olha como que fica o país. Parece um furacão devastador, né? Um tsunami que consegue arrebentar tudo por onde passa. O que que ele tava falando de novo? Ah! Defendendo lá o ministro do asfalto, né? Ah! Que eu não falei com ele que não sei o que o cara não consegue como que não falou gente? Como que não falou? O pessoal mora dentro de sua casa você vê ela fazendo uma cagada como que você não falou com ela? Como que você não sabia? Ah! Não sabia se tiver inocente ele vai provar se não tiver papo furado de barbutinho né? Foi lá gastar nosso dinheiro pra ver o papo esses dias aí, né? Aí, ó Confronto institucional Forças Armadas planeja a resposta à investida do governo na previdência militar extravagância extravagância com dinheiro público filha de Silvio também horror em sala de aula menina de 12 anos distecido Ixi Complicado esse negócio aqui Caramba Nunca imaginei isso aqui na escola Nunca imaginei No meu tempo Os moleques de 15 Até doido Era um respeito que os moleques tinham pelas meninas Era respeito mesmo Hoje não existe mais isso Ainda mais com a menina de 12 anos O cara tem que ser corajoso demais Ver aqui alguma coisa A gente já viu Lula Blinda Haddad promete revisão de gastos do governo Revisão Já está visto Já Não tem como revisar Revisão É a mesma pedalada Vamos camuflar Vamos esconder isso aqui Mostrar isso aqui E falar para a Rede Global Mostrar Mas não é só a Rede Global que existe Existe o Youtube Existe o Tiki Tiki Existe várias outras plataformas que querendo ou não vai aparecer para algum militante O militante vai ver vai falar que é mentira Eu acho incrível como eles conseguem falar que é fake news Eles acreditam que é mentira É absurdo Eu vejo umas notícias verdadeiras No vídeo aqui mesmo Eles falam que é fake news Está vendo o jornalista falando ali Se é fake news por que o poderoso chefão não deu 24 horas para provar Quando é fake news o poderoso chefão dá 24, 22 sei lá Então eles não acreditam Você pode esfregar na cara deles que eles não acreditam PT PT diz que se sente que sente saudade dos antigos adversários e lembra da aspas luta travada com PSDB Luta 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 Vai ficando por aqui Vamos deixar o resto para depois de vocês né